Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre a NR nº 5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, chamada de CIPA, que é uma comissão que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela é composta por empregados que se dividem em dois grupos, representantes do empregador e representantes dos empregados. Então a CIPA é uma comissão composta por representações de empregador e de empregados. Esses representantes são escolhidos mediante eleições, que também está prevista na NR nº 5. A CIPA, pessoal, é um grupo cujos membros não são obrigados a ter qualquer qualificação na área de segurança e medicina do trabalho. Aqui nós temos uma diferença da NR nº 4, que fala do SESMIT, onde, por sua vez, o SESMIT precisa ter os profissionais nos seus respectivos grupos de formação acadêmica, seja técnico ou profissionais com graduação, com ensino superior, como médicos, engenheiros, enfermeiros e assim por diante. Essa é uma diferença que existe entre CIPA e SESMIT. Então, os membros da CIPA precisam passar por um treinamento com conteúdo programático específico para atuar nesse grupo. Caso houver SESMIT na empresa, a empresa pode optar os próprios profissionais de segurança e medicina do trabalho para, então, treinar os membros da CIPA. Por isso que é muito importante, caso houver SESMIT, que a CIPA caminhe de mãos dadas com o SESMIT, porque são profissionais, são profissionais que têm toda a parte técnica da segurança e medicina do trabalho que pode dar suporte para a CIPA caminhar bem, para que o grupo consiga realmente trabalhar em pró da saúde e segurança no trabalho. A CIPA, então, ela deve ser constituída por estabelecimento. A obrigatoriedade de constituição da CIPA depende da quantidade de empregados no estabelecimento e do enquadramento da atividade econômica da empresa. Para o seu dimensionamento, então, é levado esses dois pontos em consideração. O que é diferente do SESMIT, que, no caso do SESMIT, é o grau de risco do estabelecimento que é levado em consideração. Lembra? O grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4? Pois é. Onde o grau 4 é o mais perigoso, é o mais severo, nós vimos no vídeo anterior, no vídeo da NR4. Na CIPA, não. Na CIPA é o tipo de atividade econômica executada. Então, olha só, esse quadro, eu fiz um recorte desse quadro da NR5, então, está no anexo da NR5, onde aqui eles colocam os grupos e aqui o número de empregados. Pois bem, aqui está os grupos C29, que vai até o C35, mas possui diversos grupos onde estão colocadas, classificadas as atividades laborais. Então, vamos pensar aqui no grupo C31, que é a atividade de ensino, de educação. Então, por exemplo, uma creche, uma escola de ensino médio, uma faculdade. Então, olha só, uma faculdade, por exemplo, que tenha 110 empregados, levando em consideração o número de empregados. E levando em consideração o C31, que é o seu tipo de atividade a ser executada, enquadramento da atividade econômica, este, então, por sua vez, precisa ter uma CIPA que seja composta por dois membros efetivos e dois membros suplentes. Aqui, atenção, ok, pessoal? Dois membros efetivos do empregador e dos empregados e dos suplentes também. Então, na verdade, não são quatro, são oito, beleza? Isso pega muito em concurso, pega bastante em concurso. Aqui, por exemplo, nesse recorte do quadro, leva-se em consideração dos empregados e dos empregadores. Então, é tudo duplicado, na verdade, beleza? Só para vocês terem um exemplo, então. Bom, pessoal, a CIPA possui diversos objetivos, a NR5, ela passa por todos eles, diz MilSan. Mas vamos comentar sobre os principais e entender como isso funciona. Olha só, identificar os riscos do processo de trabalho. Mais uma vez, a importância de caminhar junto com o CERNIT. Quais são os tipos de risco que existem dentro do ambiente de trabalho e como prevenir esses riscos? E a prevenção dos riscos, uma das formas, é a elaboração de mapa de risco com assessoria do CERNIT, caso houver, onde houver, certo? Essa elaboração do mapa de risco deve acontecer com a participação dos trabalhadores, não só da CIPA, mas de todos os trabalhadores da empresa. Não é uma obrigação, mas é muito interessante que muitos trabalhadores participem da elaboração do mapa de risco. O mapa de risco nada mais é do que um desenho dos riscos e do tamanho da gravidade dos riscos, do risco biológico, químico, físico, mecânico e ergonômico. É um mapeamento de cores que representa onde estão os principais riscos em um ambiente de trabalho. Elaborar plano de trabalho que possibilite as ações preventivas na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. A CIPA também deve fazer, então, periodicamente, verificações no ambiente de condições de trabalho para identificar riscos que possam causar tanto acidentes como lesões. Independentemente se esses acidentes ou lesões são mínimas, moderadas ou graves, o importante é trabalhar na prevenção. E isso consta no plano de trabalho bem elaborado. Ainda, alterações no ambiente e processo de trabalho relacionado à segurança e saúde dos trabalhadores. Modificações no ambiente e também no processo produtivo podem gerar novos riscos ou alterações nas condições de conforto dos trabalhadores. Então, se tiver alguma alteração, é importante que seja feita uma nova avaliação. E essas alterações devem estar condizentes com a saúde e também segurança no trabalho. Os membros da CIPA devem divulgar e promover o cumprimento das NRs e das cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho relativas também à SST. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. O que poderá ser feito por quadro de avisos, campanhas internas, palestras, cursos, seminários, feiras, qualquer tipo de treinamento. Enfim, o que a empresa melhor decidir. Isso é feito nas reuniões ordinárias que são previstas na NR, onde o grupo deve se reunir, para conseguir, por exemplo, elaborar melhor o seu plano de trabalho, essas campanhas, essas palestras. E ainda, de ano a ano, com o SESMIT, onde houver, mais uma vez, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Participar anualmente com a empresa de campanhas de prevenção contra a AIDS. Então, isso está dentro da CIPA. Então, veja, a CIPA tem um caráter de prevenção dentro do trabalho, mas também em algumas situações que elas são além do trabalho, como a saúde como um todo, como o caso de doenças graves, como a AIDS. Então, essas são as principais informações que nós temos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Um grupo representado por trabalhadores e por empregadores. E uma NR super importante, que caso haja na empresa o SESMIT, é interessante que esse grupo ande de mãos dadas. Dando suporte sempre com a intenção de prevenção, segurança e saúde no trabalho. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês o mais breve possível. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.